Fazendo pesquisas de mercado a gente entendeu que além de ter uma máquina de café que ela sai da cozinha e vai com um objeto de desejo de design para a sala, vai estar no bar da casa do consumidor, ele quer não só tomar um café, mas ele quer além disso, quer tomar um chá, quer tomar um cappuccino, quer tomar um chocolate, quer tomar variedades de bebidas. Então é uma máquina para diversos momentos de consumo e uma máquina para toda a família. A CIDADE NO BRASIL